Nessa terça, no Cine Catarina. A capital dos catarinenses, registrada em traços e cores pelos olhares de talentosos desenhistas que se reúnem para documentar a urbanização na cidade. Sketchers. Inspirações, técnicas, a troca de experiência são os elementos que compõem os encontros do grupo de artistas. Não perca a série documental e urban sketchers Florianópolis. Estreia nessa terça, às 9 da noite, no Cine Catarina.